Vamos lá. E se agora nos Estados Unidos ninguém, nem o Biden, nem o Trump chegarem a 270 votos? Porque agora você tem, fazendo análise de hoje, você tem o Biden, você tem o Trump e você tem o Kennedy. Digamos que o Trump ganha um montão de Estado, o Biden ganha um montão de Estado e o Kennedy consegue ganhar uns quatro Estados. Se o Kennedy ganha quatro Estados, o Trump não consegue chegar a 270, o Biden não consegue chegar a 270. Se ninguém chega a 270, quem é que vira presidente dos Estados Unidos? Você sabe como é que isso funciona? Nos Estados Unidos, a eleição é muito louca. Vou tentar explicar para você. Se isso acontecer e existe uma possibilidade pequena, mas existe uma possibilidade disso acontecer e ninguém chegar a 270 votos, o que vai acontecer? Quem decide a presidência dos Estados Unidos é a maioria dos Estados representados na Câmara dos Deputados. Não é a maioria dos deputados, mas é a maioria dos Estados representados. representados. Como assim, Fábio? Por exemplo, Califórnia tem 54 deputados. Sendo que dos 54 deputados, eu diria que, cara, eu não sei agora quantos, mas digamos que 40 sejam democratas. Então são 40 democratas, mas representam mais um Estado, Califórnia. Então não é quantos deputados tem na Câmara, é quantos Estados são representados pela maioria. Então, por exemplo, a maioria dos Estados nos Estados Unidos estão representados pela direita. Então, a direita escolheria o presidente. Então, os deputados escolheriam quem seria o presidente dos Estados Unidos. E ele podendo escolher de quem ele quiser escolher. Ele pode escolher o Trump, pode escolher o de Santos, eles podem escolher quem eles quiserem para ser presidente dos Estados Unidos. Fábio, e o vice? Aí, para bugar mais ainda você, você ficar maluco de uma vez, o vice é escolhido pelo Senado. E o problema é que o Senado tem a maioria de esquerda. Ou seja, nós poderíamos termos, Estados Unidos, um presidente Donald Trump com a vice-presidente Kamala Harris. Cara, a política americana não é para amador, cara. O negócio é complexo. Imagina você ter um presidente de direita e um vice-presidente de esquerda. Mas isso pode acontecer. Eu acho que a probabilidade é mínima, porque eu vejo o presidente Donald Trump ganhando. Mas lembrando, para ganhar nos Estados Unidos, você tem que passar de 269. Ou seja, 270 é o número. Se você chegar a 270, você ganha. Se não chegar, não ganha. Ninguém ganha. Tem que passar de 269 votos. Não é milhões de votos. São 270 votos e você ganha. E se isso não acontecer, meu amigo, se você acha que a política brasileira é uma loucura, você entenda a loucura que é isso que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. E isso vai pegar fogo. A gente vai fazer vídeo todo... Cara, a gente vai fazer muito vídeo sobre isso. Todo dia. Agora eu estou indo para o meu aniversário, não vou poder fazer vídeo todo dia. Mas voltando, eu vou comprar um computador novo. Vocês estão ajudando aí no Pixel para a gente comprar esse computador novo, para poder fazer mais vídeos. E eu vou fazer um vídeo todos os dias, às nove... Bom, vídeo seis da manhã, política brasileira e mundial. Às nove da manhã vai ser exclusivamente sobre a política americana. E você vai entender tudo. Você vai estar por dentro de toda a política americana. Por exemplo, quem no Brasil sabe disso que eu falei para vocês agora? Cara, é um negócio de maluco. Isso é um negócio de doido. Mas a política americana é doida. O negócio é complicado, cara. O negócio é complicado. 1.215. Pô, eu estava quase ali. Então, por exemplo, Fábio, então quer dizer, o Trump tem um milhão de votos. A Rick Ney, ela tem 500 votos. Como é que ele ganha? Quem tiver 1.215 delegados é o que ganha. Então, não é o que tem mais votos. É o que tem os delegados. E aí, cada estado é de uma forma diferente. É impossível da gente te explicar exatamente como cada estado funciona. Mas no básico do básico, não é quem tem mais votos que será o candidato republicano. é quem tiver 1.215 delegados. Porque essa é a maioria dos delegados, ele se torna o candidato. Por exemplo, se você lembra nas eleições entre o Trump e a Hillary Clinton, o Bernie Sanders, que é um comunistinho, um socialistazinho de carteirinha, ele foi o mais votado pela esquerda. Mas eles escolheram a Hillary Clinton. Através do quê? Aí eu tenho superdelegados. Superdelegados. Superdelegados, já expliquei para você outro dia, é o cara que o voto dele vale mais do que os delegados. Então, você tem delegados e você tem superdelegados. Um superdelegado, ele é, por exemplo, ex-senador, ex-presidente. Então, o Obama é um superdelegado. Então, o peso do voto do Obama, ele é muito maior do que o peso do povo e o peso dos delegados. Então, no Partido Democrata, por exemplo, o povo votou para o Bernie Sanders. Os delegados votaram para o Bernie Sanders. Os superdelegados falaram nope, a gente vai votar a Hillary Clinton. E a Hillary Clinton ficou. Então, é complicadíssimo, é complicadíssimo a política americana. Mas, pouco a pouco, eu vou trazer para vocês e vocês entenderem. Ab, estou com você, vamos vencer. Você acha que vão tirar o Biden e pôr a Michelle Obama? Olha, existem dois boatos aqui. Um boato é que o Biden vai pedir para sair e vai entrar a Michelle Obama. O outro boato é que o Biden vai pedir para sair, vai entrar o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, e a Michelle Obama virar como vice dele. São boatos. no momento, a gente tem que falar de probabilidade, tá? Por exemplo, hoje eu estava conversando com um rapaz no grupo do WhatsApp e falei para ele, olha, as suas análises elas têm que ser feitas hoje com o que tem hoje. Você tem que diferenciar desejo de análise, tá? Então, hoje, com o que nós temos hoje, nós temos que analisar que a probabilidade é que será o Biden. A maior probabilidade é que vai ser Biden e Trump. A probabilidade é essa. Eu diria um 80% de probabilidade que vai ser o Trump e eu diria um 60% de probabilidade que vai ser o Biden. Então, você tem aí um 40% de probabilidade que o Biden saia e você tem um 20% de probabilidade que o Trump saia. Então, esse é o cenário do momento. e isso amanhã pode mudar. Amanhã pode acontecer alguma coisa que o Trump pode ser 100% ou abaixar. Você tem que fazer análise hoje com o que existe hoje. Amanhã, nós faremos o análise com novas notícias de amanhã. Por isso que as pessoas têm que entender que a análise, ela muda. Por exemplo, eu falava para vocês que eu tinha certeza absoluta que a PL do fake news não passaria. Mas por quê? Ah, Fábio, você errou porque agora parece que vai passar. Não, eu não errei. O que aconteceu foi que aconteceu o caso da Choquei, o Choquei foi propagado pelo Brasil inteiro e mudou a opinião popular. Mudando a opinião popular, aí o que acontece? A minha análise na semana passada era 100%. A minha análise agora com novos fatos já não é mais 100%. Agora é 50-50. E amanhã pode ter um outro fato que mude essa análise de novo. Então, as pessoas têm que entender que a análise, ela tem que ser todos os dias e todos os dias tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Entendeu? Mas a gente só pode fazer análise hoje com o que a gente tem hoje. Eu não posso fazer análise... Por exemplo, ah, Fábio, se o Lula morrer, porra, eu não posso analisar se o Lula vai morrer. Eu não posso botar isso num contexto. Agora, que há possibilidade do Lula morrer? Claro que tem. Todo mundo pode morrer a qualquer hora.